Oi gente, hoje o vídeo é a minha coleção de relógio, de relógios que eu tenho da marca Chili Beans, tá? Todos os meus relógios são da Chili Beans, eu só tenho um que não é da Chili Beans, os demais são todos da Chili Beans, tá? Eu amo o designer deles, porque eles fazem parceria, tem parceria com a Disney, com o Rock in Rio, com o Harry Potter, eles têm várias parcerias e eles fazem o designer diferente, eu adoro relógio diferente, tá? Eu vou começar aqui com vocês, com os relógios que eu comprei, que são antigos, e eu comprei, eles não são mais fabricados, porque esses daqui eu comprei no Enjoy, tá? Ele já é usado, olha que lindo gente, ele, ai gente, ele é muito lindo, ele tá bem desgastado, eu uso ele bastante, todo mês eu uso ele, vou revisando que é um dos meus favoritos, tá? Muito lindo, olha, ai gente, eu amo, é um dos meus favoritos. Eu também tenho esse daqui da Caveira Mexicana, que é um clássico, que eu também comprei no Enjoy, tá? Ah, olha que lindo, ai gente, a alça, como que é a alça? Isso aqui pra vocês, eu simplesmente acho perfeito esses relógios. Eu tenho esse daqui também, eu amo. Esse daqui, eu fui, quando eu fui pra Inglaterra, gente, meu, me pararam, duas pessoas, gente, juro por Deus, me pararam, perguntando, me elogiando do relógio, aí eu falei assim, ah, é marca brasileira, ele é lindo demais, eu acho perfeito esse daqui. É, da Caveira Mexicana também, não é mais fabricado esse daqui, eles deveriam voltar, porque é lindo, quem tem, eu acho que deve ter um, deixa guardado, né? Mas, tem no Enjoy ainda, disponível, só que aqueles modelos não me agradou, porque pra mim já tá bom dois, né? Eu tenho um que é diferente, né? Que ele é tipo Caveira Mexicana, que é esse daqui que eu mostrei pra vocês, mas ele não é, esse daqui é outro designer. Mas aí eu falei, ah, não, tá bom. E agora eu vou comprar, agora eu vou mostrar pra vocês os atuais, não vou falar preço, tá, gente, desses daqui. Esses daqui ainda tá disponível no site, tá, da Chili Beans, até hoje, né, quando eu vi, ainda tá disponível. Ó, esse daqui, olha que lindo esse aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Ah, eu simplesmente amo. É, da coleção da, acho que é da Mulher Gato, se eu não me engano. Ai, gente, ele é muito lindo, é o que eu tô usando atualmente, tá, no pulso. Ele tem umas pedras, estão vendo? Ó, e brilha, viu, gente? É muito lindo. Eu tenho esse daqui. É, esse daqui é a coleção do Rock in Rio, é, da coleção do Rock in Rio. Gente, olha que lindo esse daqui. Eu queria comprar, é, quer dizer, eu resolvi comprar dessa pulseira pra me ver como que é, que eu não tenho nenhuma de couro assim, sabe? Então, eu resolvi comprar desse. Olha que lindo. Eu amo esse relógio também. É muito lindo. Vou colocar aqui pra vocês verem melhor. Ele é lindo, a pulseira dele é de couro. Olha que lindo. Eu acho que eu vou usar ele hoje. Este daqui é da coleção do Harry Potter. Eu achei bem diferente, eu já usei ele bastante também. Este daqui é da coleção do Harry Potter. É, tem um, ok, deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês. Gente, é lindo, né? A pulseira é roxa, não tem nada roxo. Achei diferente. Aí eu falei, ai, vou comprar. Este aqui eu achei bem, eu achei ele lindo, tá? Usou bastante. Será que era a coleção do Harry Potter? Esse daqui que eu comprei é um básico, um básico prata, né? Um básico, assim, prata. Da coleção da Pixar, da Disney, tá vendo? Aqui escrito Pixar. E ele é maravilhoso, gente. Ainda não usei ele, eu acho que eu vou usar hoje ele. Vou começar a usar ele, porque ainda não usei ele. E eu achei lindo, eu queria um básico, sabe? Prata. E eu falei, ah, vou comprar ele. Gostei também. E este daqui eu nunca tive relógio quadrado, gente. Nunca comprei relógio quadrado. Eu achei ele muito elegante. Assim, sabe, pra certas ocasiões, colocar um negócio bem sutil no braço. Nada muito chamativo. Só pra ter um relógio que eu gosto de relógio, né? Eu achei ele muito lindo. E eu comprei este daqui também. Deixa eu ver, vou colocar o nome da coleção. É da Tilly Beans a coleção, normal mesmo, regular deles. Muito lindo. E são esses, gente, os relógios que eu tenho. Minha coleção de relógios da Tilly Beans. Que eu gosto bastante, tá? Pra mim, assim, marca de relógio, assim. Pra mim, pra... Olha esse cabelo aqui. Meu, perfeito. Eu tenho até mais dois. Olha isso, gente. A doida do relógio. E eu uso, tá, gente? Eu não deixo parado, não. Eu vou revisando. Essa daqui é a minha coleção de relógios da Tilly Beans. Pretendo comprar mais, tá? Mas, lógico, coisas que me agradam. Eu quero comprar esse daqui, mas da pulseira prata. Eu não tenho nenhum relógio bronze, né? Até apesar disso. Acho que eu vou ver se eu compro um bronze. É porque eu não sou muito fã. Mas é isso, gente. Esse daqui são os meus relógios da Tilly Beans. Até o próximo vídeo.